E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax, galera, e hoje vamos continuar aqui em mais um vídeo de O Toguedo, esse jogo aqui bem legal que muita gente tá curtindo, então muito obrigado a todo mundo aí que tá apoiando, que tá gostando desse jogo aqui, e se você curtiu esse vídeo também, deixa o seu likezinho aí pra ajudar, beleza? Bom, o meu polvo gigante cabeçudo aqui, eu terminei com ele desse jeito aqui, com essas garras, abelha, galinha e o pinguim, vou manter assim, não vou trocar nada aqui, tem mais abelha, posso colocar o que eu quiser, eu até poderia pegar, colocar essa outra garra, porque isso aqui é um high damage, mas esse daqui é um very high damage, só que ele custa 500, Eu acho que eu vou juntar pra pegar mais um tentáculo, então vamos continuar aqui, e vamos avançar, porque já já a gente vai tentar destruir aqui a casa de ópera de Sydney, beleza? Austrália, então vamos dar um continue, vamos ver se eu vou me sair bem, né galera? Espero não morrer nenhuma vez aqui, porque é muito ruim você voltar desde o início de quando você falha, né? Vamos lá, abelhinha, vamos lá, abelhinha, joga ali, boa, toma muito cuidado aqui, boa galinha, boa galinha, galera, é bem tenso, porque a gente tem que ficar... Ai meu Deus! Nossa senhora! Não, caramba! Os negócios não destruiu ali, cara, que sacanagem, fiquei ali aflito esperando que fosse destruído, e não destruiu, cara, vai galinha, vai galinha, isso, boa, 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 aqui a abelhinha, boa, isso, chega aqui, meu Deus, pera aí, tem que congelar, eu tenho que ficar bem de olho por causa do pinguim, galera, o pinguim, ele... Ai, pega aqui, garrinha, boa, boa, destrói, Boa, destruiu, vamos lá galinha, joga ali, aí errei o ovo, não, não errei não, boa, beleza, beleza, eu só precisei, foi tranquilo, acho que vai vir a onda agora de inimigos, né? Eu só preciso, galera, do coração, porque ali eu vacilei, eu confesso que eu vacilei, mas... Ah, é um boss agora? Nossa, acerta! Ah, entendi, beleza, vamos lá, abelhinha, abelha, 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 ataca aqui, ó, meu Deus, 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 boa, isso! Aí, vamos congelar, nossa, ele pegou, eu acho que os lugares que eu tenho que acertar são esses lugares aqui, ó, que estão com esses... Ai, vai, 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 que estão com essas marcações ali, ó, boa, boa, pega ali, pega ali, pega ali, nossa, mas eu dividi ele, vai, quebra aqui, boa, mais um, boa, boa, tira ele de perto, tira ele de perto, tira ele de perto, tá dividindo pra caramba, socorro! Caramba, galera, ai, cara, tô melhorando esse jogo aqui, tô melhorando bastante, e até, né, pra quem era bem ruim, até uns episódios atrás aí, ó, olha isso, olha isso, cara, tô jogando bem até, sai de perto de mim, vai lá, vai lá, boa, não, não, não acerta não, boa, 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 hahaha! Cara, tô jogando muito bem, olha isso, galera, vou derrotar, caraca, gente, vem cá, opa, dividi, bro, boa, ai, meu Deus, falta mais um, que isso, cara, que caramba, nossa, aí, foi sacanagem demais, hein, imoral, muito imoral, galera, hahaha! O último, nossa, aí, foi muita sacanagem, cara, e aí, eu compro, eu vou comprar o tenta, opa, eu ganhei muito dinheiro, mas não dá pra comprar um cora, eu vou comprar mais um tentáculo, gente, vou comprar mais um tentáculo, eu acho que eu vou colocar mais uma abelha, galera, colocar uma abelha pra cá, ó, porque ela me protege desse lado aqui também, ah, a verdade, o pessoal falou que é pra eu usar o baiacu, eu não tenho abelha aqui, eu vou comprar esse baiacuzinho, então, aqui, galera, vamos ver, comprei, tá, caramba, aí me trollou, hein, jogo, e aí, eu acho que eu vou pegar mais um pinguim, então, galera, que bom que ele congela mais, daí, assim que liberar a, mais um, mais uma abelha, eu pego, o baiacu tá aqui perto de mim, vamos lá, acho que ele me protege, né, eu cheguei a, a, a testar já aquele, o capacete, né, que a, a concha, ela é tal, que ela me, tipo, me dá um coração esse, né, porque o dano que eu recebo, eu não perco o coração, eu perco o capacete, mas enfim, vamos tentar aqui achar alguma coisinha aqui nos DHP, galera, porque, ih, tô na rua já, tô na rua já, ó o baiacu ali, beleza, vai me ajudar, acho que eu tenho que apertar, ai, meu Deus, pera aí, tá, vamos lá, galinha, vamos lá, galinha, meu Deus, o negócio solta míssil, então, pera aí, tem que ficar, ah, 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 opa, esquivei, por essa eu não esperava, hein, cara, por essa eu não esperava, beleza, nem ia esperar por isso, ok, tá vindo um avião ali, tá, o bom de ter a, a, a abelha é isso, galera, meu Deus, pera aí, vai vir muito bicho aqui agora, vai vir muito bicho aqui agora, nossa, pera aí, vai, boa, caramba, galera, é muito tenso, ai, meu Deus, agora ferrou, oh, 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 não, nada disso, nada disso, fiote, vai, ovo, explode ali, ovo, vai aqui, ó, sai de pera, sai de pera, vai explodir, uh, boa, congela ali, vai, cadê, cadê, ah, 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 não, cuidado, onde vai cair a mira, opa, beleza, tá ok, cara, eu fico tenso jogando esse jogo aqui, vai aqui, vai, não encosta em mim não, por favor, ah, vai explodir, uh, boa, caramba, tá ficando muito difícil, galera, tá ficando muito difícil aqui, vocês não tem noção, eu achei que eu vou ter que ativar o baiacu, ih, rapaz, aí complicou, caramba, nossa, além de tudo, eu tenho que me preocupar, ai, meu Deus, acho que eu vou ter que usar o baiacuia aqui agora, hein, caramba, cadê a abelha, agora que eu preciso da abelha, boa, peguei ali, tá, abelhinha, só tem uma, né, galera, então complicou, pera aí, já sei, vamos lá, galhinha, faz o seu trabalho, minha querida, faz o seu trabalho, minha querida, isso, isso, vai, boa, galhinha, boa, galhinha, isso aí, galhinha, explode tudo, galhinha, explode tudo, galhinha, boa, galhinha, boa, enquanto isso, a abelha protege o outro lado ali, ó, ih, ih, muito bom, galera, muito bom, isso aí aqui, ei, ei, nossa, eu me esqueci desse detalhe, beleza, abelha, joga ali, joga ali, abelha, eu preciso de você, minha querida, ai, vai, joga aqui, pega, 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 congela, boa, cara, não vai ser tão difícil aqui não, galera, ó, quebrei aqui, boa, explodi ali, cara, tá sendo um pouco difícil porque é muito bicho, eu tenho que ficar preocupado aqui, galera, é muita cabeça pra eu ficar olhando, eu tenho que olhar os bichos de todos os lados aqui, ó, vai, boa, sai de perto, vai explodir, beleza, joga ali, galhinha, joga ali, galhinha, joga aqui, galhinha, joga aqui, galhinha, beleza, vai, vai, boa, congela ali, isso, agora faz seu trabalho aí, minha querida, caramba, galera, eu acho que eles vão parar de vir numa certa hora, né, não é possível que eles vão ficar vindo direto aqui, beleza, eu tenho que tomar cuidado aqui agora com isso daqui, nossa, não vai parar de vir, gente, pera aí, eu vou ter que tomar cuidado aqui, eu tenho que avançar, mas tá difícil de avançar, que é só, eu vou ter que esperar esse poche aqui parar de sair esse negocinho aí, ai, meu Deus, vai, explode, explode, ai, complicou, 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 vai, explode aqui, boa, agora acho que vai, dá pra ir, só parar aqui, só parar aqui, vai, 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 ai, eu destruo ele, eu tô com medo, galera, eu não quero arriscar de chegar ali e o negócio me matar, sabe, eu não sei, nunca passei, eu tô com um coração só, então, enquanto eu tiver com apenas um coração, eu não posso bobear, né, eu não posso chegar ali simplesmente e arriscar passar e perder vida, porque senão eu vou morrer e vou perder uma vida minha, cara, a galinha é boa, tá, ela é muito boa, ó, explodi, beleza, vamos continuar aqui então, e vamos tentar não morrer, né, galera, vai ser mais difícil aqui não morrer, vai, vou ficar girando aqui, ó, boa, boa, caramba, destruí muito fácil aqui agora, muito rápido, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, vai vir a onda de coisa, não, cuidado, cuidado, boa, ainda tem um baiacu, né, pessoal, eu ainda não usei o baiacu e eu acho que ele vai me proteger se eu apertar, acho que eu vou ter que usar ele aqui, vai ser agora, galera, meu Deus, ai, meu Deus, pera aí, vai, congela tudo aí, bicho, congela tudo aí, vai, explode aqui que explode tudo, beleza, vamos lá, galinha, vamos lá, galinha, faz o trabalho, minha querida, ai, beleza, explode aqui, pega os dois, boa, vai, ai, galera, tá, 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 tá demais, tá demais, mesmo com um coraçãozinho só, tô indo bem, double, iiii, aí me, aí me, aí me, me trollou bonito, vai, galinha, faz o seu trabalho então de novo, minha querida, boa, explode ali, explode ali, ó, vai explodindo, nossa senhora, agora vai ter, meu Deus, e aí, e aí, beleza, foi tranquilo até então, porque não foi em mim, ai, 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 explode aqui, boa, caramba, galera, que isso, velho, que isso, não, 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 vou arriscar, galera, sinto muito, tem até um sinal de prerigo ali, então não vou arriscar, meu Deus, olha isso, olha isso, congela aqui, congela aqui, congela tudo, boa, meu Deus, vai, explode aqui, boa, 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 tô na área tranquila ainda, na área segura, boa, vai, para, 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 boa, fui, eu fui, boa, beleza, caramba, galera, meu Deus, estamos indo bem, estamos indo bem, estamos indo bem, mesmo com, como é que fala, mesmo com apenas um coraçãozinho, estamos sobrevivendo, ai, nossa, ai, eu tive que usar, tive que usar, bom que eu testei ele, ai, bom que eu testei ele, galera, eu tive de me proteger, e ele recupera, ele não some, é verdade, isso é muito bom, beleza, não cai em cima de mim, não, coisinha, beleza, beleza, vai cair no prédio ali, explodir, eu vou para cima, ó, beleza, chega aqui, caramba, galera, que tenso, que tenso, vai, boa, explode tudo, meu Deus, nossa senhora, vamos galinha, vamos galinha, boa, hahaha, ainda consegui o DNA dessa cobrinha, é do sapo, frog, grabs and swings, ele, ele agarra os inimigos, ok, 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 aquele agarra o inimigo, eu vou colocar, e não tem jeito de colocar ele, nossa senhora, tá, eu vou continuar do jeito que tá ainda, galera, eu vou continuar, eu tô confiando nisso aí, então, o problema é o meu coração, né, gente, eu não tenho nem jeito de comprar vida extra, eu tenho que torcer, para conseguir, nossa senhora, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, galera, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu tenho que destruir o estádio aqui, o estádio não, é a casa de ópera de Sydney, eu tenho que tentar, pelo menos, né, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, vamos lá, e vamos tentar, não morrer, tá difícil, tá muito difícil, tá bem difícil, porque eu estou apenas com o coração, então, eu tô muito tenso, galera, eu tô muito tenso, pera aqui, explode, por acaso alguém viu o que aconteceu, porque eu não vi não, como assim, cara, eu tô com o meu capacete de volta, beleza, não, tá, tá bom, tá, vamos perdoar dessa vez, vamos perdoar dessa vez, porque, né, cara, realmente não vi o que aconteceu, galera, eu não vi o que aconteceu, mas, enfim, vamos lá, eu sou ruim, né, o que falei, você é ruim, eu sou ruim mesmo, eu não ligo de admitir que eu sou ruim, não, a gente vai aprendendo, ninguém aprende sabendo, né, gente, a gente vai aprendendo com os erros, e com o tempo, claro, eu acho que foi esse negócio aqui, ó, eu não vi na real, eu não vi, acho que não foi os mísseis, galera, tá, beleza, vamos lá, ovo, explode ali, ovo, boa, é aqui, e agora pega aqui, ó, show, tranquilo até então, eu acho que é porque eu tava muito desesperado com, com aquele, como é que fala, nossa, tem polícia e cangurulê, porque estamos, né, aonde, na Austrália, né, eu acho que eu fiquei muito preocupado com, opa, 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 com tudo que tava vindo ali, com o meu HP, que tava um só e muito bicho vindo ao mesmo tempo, aí eu fiquei nessa preocupação toda aí, e não fiquei olhando muito pros lados, na verdade eu fiquei olhando pra muitos lados e não percebi que tinha coisa próxima a mim, é, beleza, não tem problema não, isso, explode tudo ali, o bom de você explodir esse caminhão, ó, que tem a coisa atômica ali, né, que você explode tudo e, ó, isso aí acontece, você explode tudo na sua, na proximidade dele, inclusive, aquele outro coisa preto lá, que eu não sei que é a primeira vez que aparece, que ele já tá um preto lá, mas, daqui a pouco a gente descobre, beleza, explode aqui, opa, não deixa não, deixa não, deixa não, ai meu Deus, boa, peguei, onde é que eu ia cair, beleza, que eu ia pra frente, ok, 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 nossa, galera, que tenso, olha só, olha o aviãozão preto ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, isso, boa, vai, estoura ali, abelhinha, opa, boa, vai, congela, congela, vai galinha, vai galinha, faz seu trabalho, querida, vai, mais um, mais um, boa, tá, tá indo, galera, tá indo, que lá foi apenas um pequeno deslizinho, descuidozinho, básico, e, ok, vamos lá, bereta, caramba, galera, eu acho que se eu não avançar, não vai parar de vir inimigo, não, não é isso, eu acho que é isso, sério mesmo, ai, opa, esquivei, haha, eu vi na hora, essa garra é muito boa, duas delas, destrói esse, esse bichão ali, não, quero jogar ovo ali, ó, vamos lá, abelhinha, me salva aqui, me salva aqui, abelhinha, isso, vai, 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 mais um, tá, eu vou avançando, galera, porque eu preciso avançar, porque eu tô achando que se eu ficar ali parado, não vai parar de vir inimigo, não, pra galinha, caramba, gente, é muito tenso, é muito tenso você ficar pensando em mil coisas ao mesmo tempo, ai, vai, só aqui, vai, você de novo, garra, isso aí, a garra mais fraquinha derrotou ali, beleza, beleza, o problema é que provavelmente no último mapa vai vir um inimigo fortão também, né, igual foi lá no, vai cair coisa aqui, ó, não vai cair aqui, beleza, igual no outro lá, que tinha aquele tanquezão lá, que tinha uma marreta, que tinha um monte de coisa lá, pra gente se preocupar, né, ok, tá vindo um inimigo grande, vai, destrói aqui, destrói aqui, ah, beleza, não vai cair aqui não, ok, ok, muitos inimigos, eu vou avançar, galera, eu vou avançar, sai aqui, mouse, eu vou avançar o máximo que eu conseguir, porque, né, senão vai parar, não vai parar de vir inimigo de trás não, cara, tem que focar neles, ai, meu Deus, meu Deus, não, não dá pra ser aquela ali, vai, 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 ai, meu Deus, não, 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 é, pelo visto a garra pequena também destrói com dois, né, o avião preto, o caminhão, oxe, que caminhão, que espagas, bom, até então eu não perdi nenhuma vida, e eu não precisei de usar o baiacu, e não perdi, né, como eu não perdi nenhuma vida, eu não perdi o capacetinho, meu Deus, beleza, vamos destruir aqui rápido, então, vamos lá, vamos lá, vai, boa, vamos lá, comba, não, garra, você não pode errar, não, beleza, ok, vai, mais um, vamos lá, garra, boa, mais um, boa, conseguimos, não pode sair de perto, sair de perto, yes, galera, vamos aqui, então, pra finalizar, tentar destruir o coisa de Sidney, né, o, como é que chama, o, a, o site de ópera de Sidney aqui, vou, vou pegar o sapinho, galera, vou pegar o sapinho, ele ataca rápido, mas eu coloco no lugar do que, gente, e aí, hum, ele tem um dano alto, galera, eu vou, eu vou colocar no lugar dessa garra aqui, sério mesmo, eu não sei se, sério, eu sou noob, eu sou noob mesmo, galera, então, eu tenho que, que arriscar aqui, a galinha é boa, pega em área, e, aquela garrona ali é, nossa, eu vou colocar um pinguim só, então, gente, vamos lá, então, né, vamos, vamos, vamos lá, né, vamos lá, eu não sei, cara, eu tô muito perdido, vamos destruir, então, a casa de ópera de Sidney, eu tenho uma vida só, e, né, é isso, é agora ou nunca, o sapo, pelo visto, tem que estar o inimigo perto, eu peguei ele porque, eu acho que como ele prende, né, ele tem meio que a mesma função, ó lá, ele joga a língua dele, beleza, ó, vou explodir um monte ali, eu quero que isso aqui pare, boa, não, peraí, peraí, beleza, tá, eu vou me preocupar em, em avançando aqui, galera, boa, ó, sapinho, pega aí, sapinho, pega aí, sapinho, pega aí, sapinho, pega aí, sapinho, ai, meu Deus, beleza, não vai me acertar aqui, não, tá tranquilo, ah, vai sim, ai, vai sim, uuuhuuhu, peraí, sapo, pega ali atrás, isso, isso, vai, sapo, boa, haha, olha isso, galera, haha, ai, esse sapo é muito bom, cara, beleza, ó, o ovinho, ele é demais, cara, eu quero destruir logo esse negócio, olha isso, ele fica, ele fica tirando vida dos, ai, caramba, se eu giro e bato ele no chão, haha, moleque, haha, eu tiro vida dele, cara, eu destruí ele, o inimigo é o canguru, nossa senhora, é um canguru gigante, é um canguru robô, galera, ai, não, 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 o que ele vai fazer, eu não faço ideia, provavelmente ele vai arremessar, ah, 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 beleza, bate nele, bate nele, fiote, isso, nossa senhora, ai, não, beleza, toma cuidado aqui, daqui a pouco ele vai atacar alguma coisa, galera, saber que eu ia vacilar, cara, eu devia ter ido pro outro lado, ai, ai, vai fazer o que, vamos lá, abelha, oxe, que isso, bicho, fica longe de mim, haha, tá, mas já peguei qual que é a manha dele, ele vai pular e eu tenho que esquivar, assim que ele pular, eu já começo a virar, tá vendo, beleza, ai, 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 meu Deus, vai, nossa senhora, não perdi vida, não perdi vida, não perdi vida, ok, tá indo, tá indo, uuuh, haha, volta pra lá, volta pra lá, opa, ok, ok, perdiu mais a metade da vida, galera, tá, que isso, cara, tá pegando jeito, vamos lá, sapinho, isso, garra, pega ele, ai, haha, vai outra garra mesmo, é que tá mais próximo, eu não quero arriscar perder, opa, opa, isso aqui destrói aquilo ali, não destrói não, não destrói não, aí complicou, beleza, galera, tá sendo um pouco fácil, ele jogou um canguruzinho, cara, ai, problema que esse bumerangue dele aqui, me complica, vai garrona, não, ah, ok, 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 não sai de perto de mim, sai de perto de mim, ô, 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 o bumerangue, qual é, fiote, ai, não me pegou, não me pegou, não me pegou, não me pegou, que? Ah, não, você vai sofrer, você vai sofrer, você vai sofrer, otaro, não, peraí, ele vai morrer agora, é agora que você vai morrer, seu canguru otaro, haha, ó, vamos avançar porque o, o, a casa de ópera deve tá aqui bem na frente, igual foi com a, exatamente daqui, galera, agora é a hora, agora é a hora, deve vir muitos inimigos, mas não vamos correr, não vamos fugir da, da, aqui, o sap vai me ajudar, vamos lá, sap, isso aí, vai, vai, peraí, então faz isso aqui, então, uuuh, boa, uma galinha, vai, boa, tá, eu tinha que usar o bichinho, tadinho dele, eu não usei nenhuma vez, né, ok, a garrona vai ajudar aqui, ó, acho melhor assim, né, porque aí tudo ataca, haha, galera, incrível, cara, consegui finalmente aqui, eu não morri igual da vez lá, da, da estado de liberdade, que eu era bem noob, ganhei uma estrela lutadora de kung fu, de kung fu, karatê, que é isso, é o mesmo esquema, aperta os dois botões aqui, pra atacar cinco inimigos, caramba, que da hora, galera, que da hora, mas é isso, pessoal, próximo vídeo aí, eu vou tentar soltar a man, ih, tem que jogar com ela, tá, a gente vai aprender a jogar com ela, então, a gente vai aprender a jogar com ela, vamos lá, cuidado aqui, vamos ver, lembrando, né, que eu tenho que apertar os dois botões pra atacar cinco inimigos, mas e aí, quando é que eu vou ter que usar esse ataque, eu não sei, acho que eu vou usar na hora que eu tiver, tipo, bem, né, é, é, necessitado de usar um ataque mesmo, né, porque for cair alguma coisa na minha cabeça, ou viabuse inimigos em cima de mim, beleza, até então não tá vindo, opa, tá, pera, então tranquilo, vamos lá, uu, 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 boa, aí gente, que isso, não queria jogar esse aqui não, ser sincero, queria ser rápido que o vídeo tá grande, o vídeo tá com 20 minutos já, gente, e, né, quero tentar soltar mais um vídeo hoje, e minha internet vai demorar o que? Seis horas pra ver esse vídeo aqui, mais umas quatro horas do, eita, ferrou, vamos, esquiva, 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 agredindo pra eu falar aqui, né? Ai, meu Deus. Tá, beleza. Caramba, gente. Ô, 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 ô. Que isso, cara? Eu nem precisei de usar, cara. Nem precisei de usar ainda. Ganhei um casco de tartaruga. É isso? Turtle DNA. Block, bled, protéria. Esse é tipo o capacete. Galera, então é isso. Ó, eu não vou colocar ele ainda. Eu quero juntar mais dinheiro e colocar mais um tentáculo. Ou eu mantenho desse jeito aqui. Comentei se eu mantenho ou se eu mudo alguma coisa aqui. Deem dicas aí, por favor. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no queijo. Até mais. Fui!